Confira agora a agenda de lives de hoje, hoje é domingo dia 14 e tem live para você curtir aqui no Youtube, carnaval 2021 online, curta o carnaval em casa e vamos conferir as lives de hoje, se faltou alguma live comenta aí, deixa aí nos comentários, e também me segue aí no Instagram, que tá passando aí na tela, juninho divulgações oficial, juninho.21, segue lá, sem mais inovação, confira agora as lives de hoje, e aqui no Youtube as lives dará início às 14h com os Barões da Pisadinha e também Matheus e Cauã, a live Brahma, e você não pode perder, e comenta aí qual é a sua melhor live de hoje, deixa aí nos comentários, e logo em seguida também, teremos uma super live, Multimarcas apresenta, uma super live Multimarcas, com gênio e gênio e também, Rick e Ren e outras atrações que dará início às 14h também, aqui no Youtube, e você não pode perder, então vamos para a próxima live de hoje, não esqueça de comentar e deixar aí o seu like, comenta aí qual é a sua melhor live de hoje, em seguida também teremos a live, preta Gil e convidados, preta Gil e convidados como Muzinho, Alcione e Tereza Cristina, e dará início aqui no Youtube às 16h, e você também não pode perder, esta super live, não esqueça de comentar e também deixar o seu like, e o link vai ficar aqui na descrição, para você acessar cada uma das lives de hoje, que vai rolar aqui no Youtube, e também em outras plataformas, então vamos para a próxima, Belmarcas, a live mais esperada de hoje, Belmarcas, aqui no Youtube às 16h, se você também não pode perder, é uma super live com Belmarcas, e logo em seguida teremos a live com MC Troia, MC Troia, aqui no Youtube às 16h55, e ainda Matheus Aleluia, às 16h10, aqui no Youtube, vamos para a próxima live de hoje, confira, em seguida teremos uma super live, bloco da Anitta, que dará início às 17h também, aqui no Youtube também, você não pode perder, é uma super live, e vamos para a próxima, Carnaval 2021, ainda teremos uma super live, com Luisa Sonza, às 16h, perdão, às 20h30, às 20h30, teremos a live com a live Luisa Sonza, então essa é a agenda de lives de hoje, que eu atualizei para vocês, caso faltou alguma live, deixa aí nos comentários, comenta aí qual o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo, e se você é novo aqui, se inscreva-se, e deixe seu like, comenta aí qual é a sua melhor live de hoje, deixa aí seu like, que é para fortalecer o nosso canal, sejam muito bem-vindos, não esqueça de me seguir lá no Instagram, junio de divulgações oficial, junio.21, sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.